Vamos lá Ah, que fofo Obrigado Você também Apesar de estar muito nervoso hoje Nervouser Nervouser Boa, tá aí Se quiser acompanhar aí Eu tomando uns tiros e morrendo aqui Nessa porra, nesses jogos do caralho Ai ai, fefo, fefo Farro de polícia Não tá deixando eu passar aqui Dar a volta, aparentemente Vou ir pelo esgoto Eu não gosto de ir quando tem que ir pelo esgoto Nauridon Retrospectiva 2020 Encerre esse ano com o Réveillon Tears Pra pegar a arma do polícia Robo polícia Sobraram os polícia Você tá só luteando Aviso, o alvo está armado com plantes de combate de indomilitar Entendi Maior cuidado é avisado Que sensacional Mano, muito bom Eu adorei esse evento Você joga bola de lama nas pessoas Tipo Mano, sensacional Eu acho que eu achei o mano já Eita porra Ele veio até aqui Caralho Ele é muito ágil Ah, buguei o jogo Agora eu vou ganhar fácil Olá, Marcela Eu não entendi que você tá tirando ele Ele tá adorando É, buguei o jogo Não me ataca Porque eu tô fora da área dele Muitos bugs Muito bem Vou pegar de arma aqui Pra causar mais dano Chega aí Pra cá de me atacar Não me ataca jeito nenhum Tá me atacando Tá me atacando Me atacando o soco Caralho Por que ele tá demorando tanto pra morrer Eu não entendi Aprende a atirar Porque eu tô testando ele Ah O que é 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 Ahem, ahem, ahem Então acho que é isso né Fácil Que tal? Pétronos É isso, muito obrigado senhora, é massa, é massa, foi uma luta muito difícil, tá? Eu preciso mandar informação, precisa pegar a minha porra. P é coceira. Obviamente, Diego no joelho. Será que é por mensagem? Obrigado. Obrigado. Amizade. Procem o trampo. Aqui que é o mais longe de todos. Pra ti, Woody. Aí. Então, vamos pra lá. Tá daqui a gente... Imagens. 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 lạii. google Rushen Cadê as minhas imagens? Muito bem, amigos. Equipamentos melhores. Mais tosco do que eu... ...mão... 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 Sério mesmo? Não era errado Fazer muito mais trabalho vir por aqui, mas deu certo Tá jogando Elder Scrolls Dei uma volta, ou melhor, fiquei com preguiça de dar uma volta e dei uma outra volta, mas foi levemente mais controlada Mas você vai jogar WoW? Não Na Fantasy 14? Não Ah O WoW não da pra pagar por mensalidade, isso eu me recuso No caso do Final Fantasy também então Ah, Final Fantasy paga? Sim Final Fantasy também paga E compra o jogo também O que eu tô fazendo aqui? Ah lembrei Também não sei Até já acabou o evento aqui Ah Tá com uma telinha bonitinha Agora rosa Cyberpunk Temático Tem uma equipe de pessoas que prepara isso aqui pra mim Entendeu? Ah Caralho Eu tô com uma telinha 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 Não sei A gente não arde E morreu Eu acho engraçado, os bichos demoram muito mais pra morrer do que a gente no tiro Na bala Pelo caso, não é mesmo? É, tem esses problemas mesmo, RPG de tiro sempre vai ter esses problemas O Sion de vida Ah, tem vários Sion Banco Ah, que porra Entrei no lado norte, moro? Ah 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 Eu não estou vendo nenhuma atividade de gangue aqui. E, aparentemente, tem maelstromers caindo assa de lá. Vê o que está acontecendo exatamente e deixe-me saber. Nossa, essa japa aqui só manda eu fazer as coisas. Por causa da morte, choque e perda de sangue por causa de múltiplas inserações. O brad ali. Mentira! Ele não estava me vendo antes, quando eu me abaixei ele me viu? O total de zero tiros foram acertados no inimigo. Um buraco que trabalhou. Ele não estava me vendo antes. Não estava me vendo antes. Ele não estava me vendo antes. Eita porra, ele também me machuca aparentemente Me machuca bastante também aparentemente Eita porra, ele também me machuca 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 Mas já ia saber Onde está o meu carro? Mano, onde está o meu carro? Eu posso viajar aqui para o livre E então... Foi o cara que tinha... Nada... Eu sou um bote Eu sou um bote Ah, para cá Eu sou um bote Ok, para cá Não vai ter para vender 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 Vamos lá. Vamos lá. É, esse negócio de mapa é grande na cidade aqui. É uma combinação perigosa. Peligrosa. Entrando numa área hostil. The, you know, wild screaming at Tone Tans isn't hit my head. Could just be some Screamo Band set rehearsal? That or something a shade more sinister. Screamo Band? Fica feliz de dar um tiro na cabeça desse otário. Não preciso te lembrar disso, mas esse é um ponto, uma área dos Maelstrom. Se você confirmar que tem um Cyber Cycle atrás disso, Cycle Killer, por favor, tente mantê-lo vivo. Ah, eu não, eu não tenho ninguém vivo quando eu entro numa missão aqui, oh, Regina. Reguina. Regina. Antena. Tudo bem, obrigado. Posso fazer nada? Antena. Por que que ela tá marcando, então? Por isso, por que que aparece esse negócio no mapa? Tipo, não só no mapa, né? Tipo, no HUD aqui. E aí você dá o TAB e ele escaneia, né? Tipo assim, beleza, é uma antena. Mas você não pode fazer nada. É porque eu não tenho nível ainda, coisa pra fazer? Entendi, obrigado. Achei sangue. E achei o dono do sangue, aparentemente. Isso é uma coisa muito horrível com a cara do fulano aqui. Roubaram os itens deles. Que isso? Não me deixaram nem lootiar o humano. Olha lá, bugou de novo, o cara não me ataca. Agora ele tá me atacando com uma faca. Mas é pra ele não te atacar, né? Eu não sei como, mas a faca dele fez eu pegar fogo. Dark Souls all over again. Olha o trauma. Eu gosto como eles desviam das balas. Viagem. Eita, gente, peraí. Peraí, peraí, peraí. Sei lá o que aconteceu. Sei lá o que aconteceu. Eita. Eita, gente. Eita. 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 Não vai seguir essa estratégia mesmo. 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 Perde. 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 O que é isso? Neutralizando as ameaças Quase uma meia hora Se você sabe porque que tem coisas que aparece aqui no HUD, sabe? Vermelhinho, de rack, como se fosse câmera Mas eu não consigo fazer nada no TAB Porque eu não tenho nada pra fazer aqui ainda Tipo de level, né? Mas tipo, não é lâmpada, não é câmera Tipo uma antena Uma antena Então você tem que chegar perto dela e apertar F Ah, entendi Tem que conectar o fio É É um minigame Pra ganhar material e dinheiro É bom sempre fazer o V3 Que é o último Que é o que dá mais coisa E aí E aí E aí Ah E aí Boa tarde Você tá mal? Tudo bem, e você? Acabou o WoW já mano? Finalizou o WoW? Não, até agora não peguei as 60 É verdade, ele está fora do WoW Gente, aproveita e é o Rafael aí Ip from Cubs into the water Tá bom osso Já sabe quando ele vai ser... Sumonado pro Xenolens Eu tenho que abrir o Red Dead Deixa eu ver como é que tá funcionando o Red Dead Abrir o Red Dead? Faz o tutorial aí Pra gente jogar depois, que você voltar do seu WoW Do seu WoW com a família Hoje à noite Eu gostei dessa missão, vou até a volta e pure na água Hoje à noite você não pode ir Eu não sei que horas eu vou chegar lá da festa WoW Não, da festa WoW ride É uma festa A gente sabe A gente sabe PT, party Sabe? Você sabe que... Acho que o Genshin em português chama festa... É... Primeira tradução que saiu era festa Pra montar uma party Ah não, mentira Tipo a primeirona assim Logo que lançou o jogo Depois veio um patchzinho e arrumou Não, é que isso daí é idiota que não sabe Não é disparador É a Marcela traduzindo o joguinho lá O joguinho dos cavaleiros? Tem um negócio lá Qual o joguinho que ela tá traduzindo mesmo? Né? Dragon Ball Não, Dragon Ball Mano, por algum motivo no meu OBS aqui Tá muito pior a imagem do que tá na minha tela Eu confesso que eu coloquei em 480 Porque tava travando aqui o choco É, não, ele não tá com dropped frames em nada É, o OBS é o que tá capturando alguns frames Alguns não A metade dos frames Mas não é... Mas o dropped frames que ele pega É dropped frames enviados pra Twitch Eu tô tentando... Matar o carro que foi uma beleza Ele pega só os dropped frames enviados pra Twitch Não capturados nessa parada aqui Eu vejo a qualidade do jogo, mano Ah, tu pode comprar só a história lá do... Do... Do Red Dead It... Ah, que bonitinho Ah, ela faz formato de bomba Essa Regina Jones aqui Ela é... Da polícia? Você fala polícia? Mais ou menos Ela é uma fixer, né? Ah, tá É porque ela manda fazer umas missões de bonzinho, assim Pô, acharam um Cyber Psycho aqui A polícia foi lá Mas não reportaram ainda Vai lá ver o que aconteceu Foi de bonzinho Vai acontecer ver o que aconteceu É isso que eu vou... É isso que eu tô fazendo nesse exato momento A Regina Jones é a... É a Caolia? É A Regina George É, é uma piranha essa mulher aí Ah, gostei dela, João É, tá bem... É, tá bem... Bem esquisito isso aqui É o seguinte Vem Deixa eu me dar, tá bom 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 Deixa eu ver, acho que eu sei o que é Settings